Marca a lenha rojão, traz a lenha pro fujão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de cojão, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fujão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de cojão, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de cojão, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fujão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de cojão, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha rojão, shows com os es spentos nobel. Vem, marca a lenha, velha, melha, velha. Vem, marca a lenha, velha, velha, velha. Vem. Vem, marca a lenha e bread, jovens, viel many, vem dão vem。 Aplausos 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 Amor, 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 amor 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 Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor 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 Amor, 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 amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL